Senhor querido, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Canal Novo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Como eu sempre digo, nós estamos aqui apresentando os fatos e as profecias para que você possa, então, aí ter a sua própria conclusão. Olha o que diz o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Então, veja, conselho, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo e, recentemente, o que está acontecendo no Sul. E, aliás, nós estamos arrecadando alimentos na igreja, querido. Então, se você é de Campinas, de Próximo, várias igrejas estão fazendo isso. Procure uma próxima de você e faça isso. Se você não sabe, se você é da Vila Padre Enxieta e não sabe qual igreja está fazendo aqui, próximo da Vila Padre Enxieta, em Campinas, a Cell Church está fazendo do lado do Calegares, na Vila Padre Enxieta. Também na Avenida, ali, tem uma tenda da Cell Church que está recolhendo ali alimentos, roupas e em bom estado. Por favor, não doe aquilo que você não usaria. Beleza? Amados, e o que está acontecendo lá foi profetizado não por uma, mas por muitas pessoas. Cristina Maranhão, tem uma outra irmã que eu não sei quem é, eu esqueci o nome dela. Agora, tem também o pastor Washington Almeida, o apóstolo Edilson Pomini, apóstolo Rolim, o Reginaldo Rolim, e tem outros, outros também que falaram. Eu postei um ontem, um pastor ontem que eu não conhecia e que também profetizou, mas não é só sobre o sul, mas outros lugares que também vão acontecer coisas semelhantes. Eu já estava vendo uma matéria de uma inscrita do canal que me mandou, que me deixou em alerta, e logo vou fazer um vídeo sobre isso. Amados, e aí a gente está vendo tudo isso, e agora eu quero mostrar para você algum vídeo. Na verdade, são três vídeos, e fazer um alerta para você, tá bom? Fique comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você o porquê tudo isso está acontecendo, e você tem uma resposta do Senhor. Preste atenção. Deus está sacudindo o Rio Grande do Sul, irmãos. Amém? Deus está sacudindo, Deus sabe onde toca. Deus sabe onde toca. Eu não vou dar crédito para o diabo, não. Eu sei que quem cuida dos filhos de Deus é Deus, e Deus tem um propósito para o Brasil. E há uma profecia no Brasil, eu era jovenzinho, não faz muito tempo. Eu era jovem e eu ouvia isso, que o Brasil é um celeiro de missões. Verdade. E o gaúcho, irmão, a gente foi pregar em Rondônia, você vai em Rondônia, você vai no Amapá, tem CTG lá. Eu estava em Rondônia, 45 graus. Daqui a pouco passa um gaúcho de bombaixo. Não, aqui não. 45 graus, o cara com o chapéu fazendo assim, se abanando e de bombaixo. Então, esse povo, qualquer lugar que você for no Brasil, você vê alguém plantando, ou é gaúcho, ou é catarinense, ou é paranaense. Por quê? Porque Deus tem uma promessa. Irmãos, pega o mapa da América Latina. Pega o mapa da América Latina. Olha ele de frente assim, medita nele. É uma mulher grávida. E o Brasil é o ventre. E se o Brasil é o ventre, o lugar de Paris é o sul. Não quero ser místico. Eu não quero ser místico. Não sou. Não gosto de misticismo. Mas eu ouço essa palavra há muitos anos. Por isso que o diabo luta tanto com a América Latina, para tentar catequizar a América Latina no comunismo. Para tentar doutrinar a América Latina no comunismo. Por quê? Porque a América Latina, irmãos, ela vai ser pão para o mundo inteiro. Escute e anote isso. E se o Brasil é um ventre, o lugar de Paris, o órgão genital desse ventre, é o sul. Deus está mexendo e sacudindo a nossa nação, irmãos. Então não olhe para o Rio Grande do Sul com desprezo. Não olhe assim. Ah, é o povo soberbo. Não, irmão, não olhe assim. Amados, tem muita gente, aliás, algumas pessoas, tem um cara que fez um vídeo zombando da tragédia que aconteceu no sul. Só podia ser petista mesmo, para fazer isso. Esse tipo de gente que não tem caráter, não tem sangue que corre nas veias, não tem amor no coração. Esse tipo de pessoa. Só podia ser esse tipo de pessoa. Também a gente vê o exemplo de quem está lá, o presidente da nossa nação, infelizmente. Essa pessoa que não tem coração e não pagou lá 17 milhões num show absurdo que aconteceu, mas está indo, sabe, devagarzinho. Quem está fazendo é o povo. Segundo eles mesmos, os próprios sulistas, quem está fazendo é o povo. Amado, esse estado é um estado abençoado. Abençoado. Porque eu os abençoo em nome de Jesus. Deus tem bênção para esse povo. Tem muito cristão lá. Glória a Deus por todos aqueles que estão fazendo por esses cristãos, por essas pessoas, e pelo povo do sul, pelo gaúcho. O gaúcho está vendo o amor que eu e você temos por ele. porque eles também são nossos irmãos. Amado, então, a essa pessoa que fez esse absurdo, denunciem essa conta. Denuncie esse cara, esse absurdo aí que ele fez. Vamos, então, continuar o vídeo aqui. Deus sabe onde precisa tocar na gente. A soberba é Deus que abate mesmo. Mas Deus está preparando o sul do Brasil para um grande avivamento. O sulista colonizou o Brasil inteiro plantando. Agora chegou a hora de colonizar o espírito, não de colonizar a terra. Chegou a hora agora de, sabe, de colonizar a vida no espírito. Meu Deus. Esse rapaz aqui, esses vídeos foram tirados do canal do pastor Antônio Júnior, deixando aqui os créditos para ele. Não peguei todos, porque ele passou vários vídeos que nós já passamos aqui, já colocamos aqui no canal, referente às profecias. Mas esses daí, eu tirei do canal dele. E esse Rafa, Rafa F. de Martins, esse rapaz aqui postou esse vídeo, esse rapaz, ele cuida do pai. E o pai dele está muito debilitado. E ele deixou de trabalhar, ele cuida do pai. Só é ele o pai. Então ele cuida do pai, ele sabe, está ali tratando, cuidando, cuidando, dando todo o cuidado e amor para o pai dele. E pelo menos nos vídeos nós vemos isso. E eu parabenizo esse rapaz por isso. E o pai dele teve uma, uma, eu posso dizer que uma espécie de visão, uma visão aberta, uma visão fechada, não sei como foi. Mas preste atenção nessa conversa, antes da tragédia, antes de acontecer o que aconteceu. E você vai entender o porquê. falou isso para o senhor. O anjo, o anjo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está tudo bem? Está tudo bem. Por que o senhor estava me chamando? Eu queria comprar arroz. O senhor queria comprar arroz? Para comprar bastante, para dar até o fim do ano. Você quer comprar arroz para dar até o fim do ano? É. Por que? Comprar de 20 pacotes, 5 quilos. Meu Deus. São 100 quilos de arroz. É. É 100 quilos até o... Você vai entender, hein? O fim do ano. Por que o senhor quer comprar 100 quilos de arroz até o fim do ano? Porque sim. Meu Deus. Quem falou isso para o senhor? O anjo. O anjo. O anjo falou? Falou. Tocou no teu coração? Tocou. Eu vou comprar. O senhor vai comprar? O filho compra. Está bom? Mas eu vou ter essa servidão de eu. Depois eu te reembolso. Não, papai. Não precisa. O filho compra. O filho tem a ajuda das pessoas. O filho compra. Pode ficar tranquilo. O filho vai fazer um estoque de comida. Até o fim do ano. Está bom. Está bom? Está bom? Vai dar. Ai, ai, ai. O senhor fica mais... Está bom? O senhor fica mais tranquilo se vai fazer isso? Tico. Eu vou fazer. Eu vou fazer um estoque de comida. Eu quero trazer uma mensagem de utilidade pública. Olha isso, gente. Temporais do Rio Grande do Sul prejudicam laboras e preço do arroz deve... Não é só o arroz, tá? Não é só o arroz. Todos que puderem, façam um estoque de arroz, pessoal. Sabe por quê? Porque praticamente toda a safra do sul acabou com essa enchente. Então esse senhor, ele teve... Ele falou que um anjo falou isso pra ele. Logo após aconteceu tudo isso. E olha a notícia. E com certeza, sem dúvida nenhuma, o preço vai disparar. Também é interessante fazer um estoque de óleo e trigo, pois eles também são produtores desses produtos aí. A Procergs, que emite notas fiscais eletrônicas, foi inundada ontem em Porto Alegre. E isso, com certeza, vai dificultar o transporte de muitos caminhoneiros, pessoal. E hoje, em Florianópolis, já não estavam conseguir notas fiscais. Mas fiquem todos atentos, pois não custa nada, pessoal, comprar um pouquinho mais, com certeza aqueles que podem, e fazer os seus estoques dentro das suas casas. Porque vai disparar o preço, sem dúvida nenhuma. Porque num momento, sem uma crise dessa, o preço dos alimentos já estão lá, nas alturas. Vocês imaginam, agora, que realmente houve uma necessidade de tudo isso acontecer? Então, gente, presta atenção. Arroz, feijão e cereal. Tem várias outras coisas que são produzidas, que o Sul é o grande produtor. É o maior produtor no Brasil. Então, tudo isso, com certeza, já estava aumentando por causa da carga de impostos que o atual desgoverno tem colocado sobre a população. Agora, imagina com essa tragédia, com essa situação inteira. E não só a gente sofre pelas vidas que se perderam, pelo que eles estão passando, mas também vamos sofrer no bolso o que aconteceu lá. E, mais uma vez, querido, seja solidário ao povo do Sul. Ajuda. Não é só lá. Você pode precisar amanhã. Então, mostre o seu amor. Mostre o seu amor. Não estou, em nome de Jesus, que isso não aconteça com você. Ok? Mas, se prepara São Paulo, Rio de Janeiro. Orem. Orem por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pelo Espírito Santo. Orem por esses estados. Orem por esses estados. Nordeste. Nordeste. Costa do Nordeste. Praia. Ore. Ore. Ore pelo teu estado. Ore. Ok? Agora, preste atenção nesse vídeo, amado. Até eu caminhando em frente aos escombros aí, ó. Pessoal, caminhando ali, em frente aos escombros, olha o que eles acham. Parece que se depara com isso aqui, ó. Uma Bíblia aberta. E, olha, a Bíblia não está suja. A Bíblia não está encharcada. Uma Bíblia. E, olha aqui, Deus educa através do sofrimento. É ou não é de se arrepiar aqui? Olha a cena debaixo da ponte, na entrada dos croços. Olha isso. Amado, eu quero deixar você com mais um vídeo agora. Esse vídeo é sobre nossa nação e o que Deus quer fazer aqui. E pra fazer isso, querido, muitas coisas vão acontecer. Algumas por permissão, outras por omissão das pessoas. Algumas por permissão de Deus. E eu não estou aqui pra colocar terror em ninguém. Mas preste atenção nesse vídeo que você vai assistir agora. É de extrema importância que você compartilhe com pelo menos 100 pessoas este vídeo. Deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve pra que pessoas assistam, entendam e olhem o que Deus vai falar agora. Através do apóstolo, através do pastor apóstolo. Deixa eu pegar o nome dele agora aqui. Dois Hermínio. Não sei por que, eu só lembro do Hermínio. Mas preste atenção no que Deus vai falar através da vida deste homem de Deus. A igreja brasileira vai servir a mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando pra vocês. Escreve essa profecia. Eu tenho um estudo aqui que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos, de 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil. Está aqui, ó. Profecia sobre o Brasil. Em 1912, Gunnar Ving, em Chicago, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da terra. Em 1935, William Barman, no Texas, a cidade não está registrada. Que nas margens pobres da América do Sul, surgiria um povo machando contra a imoralidade que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, o Smith Wings Ward, em Sydney, na Austrália, profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele. Porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu estou falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. Em 1970, Kenneth Reagan profetizou que como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Montemor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos. O Brasil lançará jovens para grande e avivamente, a igreja brasileira, ela trará vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou que a adoração é o dom redentivo do Brasil, o Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Blenda Kilpatrick disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul, meu Deus. O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 1997, John Kilpatrick disse que o espírito da profecia será abundante no Brasil, que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação chamada Valnício Milhomes, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade, que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. Em 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saiu do Brasil e corriu por todas as nações da Terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa Terra já está na eternidade. Fui muito ministrado por ele. Um homem chamado Dave Robson, em 2004, em Alphaville, em São Paulo. O Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. Em 2004, em Toronto, Stace Campbell profetizou que o Espírito de corrupção iria ser abalado. Uma unção de justiça iria elevar o Brasil a primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre toda a Terra. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Em 2005, Manaus, Beninim profetizou que o Espírito do Senhor trouxe ele para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração que estava nascendo de líderes que iriam avançar sobre toda a nação da Terra com poder e glória. Em 2005, em Campos, Fábio, no Rio de Janeiro, Martin Scott profetizou. O Brasil terá uma companhia de profetas que trará a luz para as nações e que a perspectiva de avivamento para as nações um número de mil profetas ativos e fiéis para equipar a igreja de Jesus para tudo o que está por vir. 2006, Grant Cook profetizou em Curitiba, em 2006, no Bola de Neve. Dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações. Sou eu, Jesus. Gerando fome por Deus e arrependimento. 2006, ainda, John Arnold, de Toronto. O Brasil vai avançar e vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça. E vai aí por afora, 2006, André MacDonald. Ele profetizou que o Brasil será líder de avivamento por toda a Europa até chegar em Jerusalém. Alguém levante a mão e solta o leão de Deus que está aqui nessa noite. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui. No Brasil, tu és escolhido. Tu és escolhido, Brasil. Em maio, eu não lembro o ano direito, meu amigo que já está na eternidade, Gregório Macnute. Ele disse lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Glovis disse a Gregório, eu sonhei que estava em um velório. Nesse velório você estava dançando, fazendo piruetas. Você estava feliz, a tampa do caixão estava removida e você estava dentro. Glovis falou para o Gregório, Deus me transladou para o maior onda que pegou o Brasil. O maior que a onda do Havaí. Você estava dançando na areia, um tsunami de Deus estava vindo sobre o Brasil. chamado avivamento. Peter Wagner profetizou. Oh, meu Deus, que o Brasil seria conhecido como esperança das nações. Rick Joyner profetizou. Que Deus estava preparando um exército de Deus dotado de conhecimento. Rick Joyner via o Brasil saindo jovens para começar a incendiar como raposas na Europa. Tom Tine em Toronto. O homem que escreveu o livro Caçadores de Deus. Ele disse que o Brasil é a nação do avivamento dos últimos dias. A bênção do Senhor se repousará pelo Espírito sobre os brasileiros. Que levantaram a bandeira de justiça para o Brasil. Rod Parley em Pensacola. O derramamento do Espírito Santo feito sobre Pensacola. Iria pairar sobre o Brasil. E aí vai na Califórnia. Cine Jacobs da Batista da Lagoinha em 2015. Jesus estava trazendo um avivamento de santidade para o Brasil. Falta falar de Mike Murdoch. Falta falar de Morris Cirulo. Tantos que profetizaram. Guilherme Maldonado. Tantos homens que profetizaram sobre essa nação. Você está me entendendo Brasil. Ou nós nos comportamos como Nabal. Quando o rei passa a gente diz. Eu sou o dono. O rei não vai levar nada. Ou nós não vamos nos comportar como Abigail. Que vai interceder como uma igreja prostrada ao chão. Reconhecendo que ele é o rei. Abigail tu és o regozijo do pai. Igreja brasileira. Eu quero fazer uma simbologia sobre você hoje. Você é Abigail de Deus. Você é o regozijo do pai. Toda vez que o mal veio. A igreja brasileira orou. A igreja do mundo orou. Mas nesse tempo é o nosso tempo Cassiano. É o nosso tempo. Se posicione como igreja. Abigail você é o regozijo do pai. E aí amado. É ou não é de arrepiar? É forte né? Então não se esquece. Compartilha, comenta, se inscreve. Aliás olha nossos produtos também. Ajuda a gente aí a reformar nosso estúdio. Tá bom? Tem os produtos nossos na loja. Vou mandar pra você. Esse produto vai direto pra sua casa. Tá bom? Estamos ainda com frete grátis. Por enquanto. Porque tá difícil manter o frete grátis. Tá cada vez mais pouquinho sobrando só pra gente. Mas estamos com frete grátis. Tá bom? Então vai lá. Olha os produtos. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E também tem as bandeiras que estamos criando. Logo logo vamos criar um quadro bem legal com esse leão que tá aqui né? Que você vê aí ó. Atrás de mim. Não só esse como outros também que a gente criou e ficou muito bonito. Tá bom? Amado. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. E até um próximo vídeo.